Música Pessoal é o seguinte, vamos trazer aqui o segundo momento no canal Clayton Fuse TV O seguinte, Magazine Luiza, Magazine Luiza que estava em uma ascendente e de repente está em uma decrescente Mas em uma decrescente bem ladeira íngreme abaixo na bolsa de valores com as ações sempre em queda O êxodo de clientes que estão deixando de comprar na Magazine Luiza para comprar em outros lugares Tudo isso por conta do alinhamento da proprietária das lojas Magazine Luiza, Luiza Trajano Assim com a esquerdada E aqui acolá dando as espetadas principalmente nos apoiadores do presidente da república Jair Bolsonaro Aí agora ela decidiu fazer o que? Ressuscitar uma forma de pagamento que é um tanto arriscada Arriscada e assim, atrativo, é bem atrativo, vamos ser sinceros Porém é uma faca de dois gumes que é o chamado carnê Vamos dar uma vista aí nesse vídeo que foi destaque principalmente no Passarinho das Tretas Ela falando aí sobre o carnê, o crédito pré-aprovado, vamos dar uma olhadinha? Notícia, o seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza Por isso que eu estou mandando esse vídeo para você Então você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho Uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo Ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que, brinquedo É só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor Até mostrar esse filme para eles, que eles te compram Olha, e vai ser no carnê Lembra aquele carnêzinho gostoso Com prestações que você pode pagar E a gente ainda vai dar um descontinho de juros Tá bom? A gente aguarde a vocês Vá o mais rápido possível com a nossa loja Por favor Eu tenho certeza que você vai ficar Nós acreditamos em você Peraí Uma proprietária de uma empresa, de uma rede grande Rede que comprou até outras lojas Se não falha a memória, até aqui no Ceará Comprou a loja Asmaia Tá numa situação para pedir Por favor Para comprar no carnê Carnê, carnê Pode ser em 30 prestações Mas os juros É ó Lá em cima Como a gente fala aqui no Nordeste Na baixa da égua Lá em cima Nas alturas E ela aqui pedindo Por favor Só faltou dizer assim Pelo amor de Deus Eu dou a mercadoria para você Eu dou um desconto de 70% Mas ela decidiu aí mesmo Apelar Para o carnê E eu Como eu falei logo no início O carnê Ele é um atrativo Bom É Mas ele é uma faca de dois gumes Por que? Porque além do juros ser Altíssimos A inadimplência também é tremenda Tantas lojas Que utilizaram aí o carnê E quebraram Não foi brincadeira Eu posso citar umas aqui no Ceará Uma das primeiras A utilizar o carnê Aqui no No Ceará Foi o ronce Supermercados ronce Aí depois ele Se transformou no ronce eletro Também teve várias franquias Era bom ir no ronce Muito bom Aí teve Claro Outros incidentes O incêndio que teve Na Na loja do ronce Aqui Na aldeota Aí teve também A alta inadimplência Dos carnês Que acabou aí Na falência Do Supermercado O hipermercado ronce Que era muito bom Dentre outros A própria loja maia Que foi adquirida Pela Magazine Luiza E na adimplência De carnê Eu sei o que eu falei O carnê é uma faca de dois gumes Se ela está utilizando isso aí Eu vou ser sincero Isso aqui É uma Opinião minha Está na UTI Última Tentativa Do indivíduo O negócio está complicado aí Para apelar para o carnê E pedir pelo amor de Deus Para o povo voltar a comprar O negócio está meio Complicado aí Para Magazine Luiza Eita Eita E aí O que você acha Com essa tentação toda Você vai lá comprar Ou vai comprar em outro lugar Mesmo que não tenha lá o carnê Tem outras formas de pagamento Coloque aí Nos comentários Se você gostou O que você vai fazer Dá like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Cleiton Filza TV Deus em Cristo Abençoe-me Muito obrigado a todos Até a próxima E fui Valeu galera